Vai Me Querer Vai Me Querer Se Não Quiser É O Sul Da Sua Vida Eu Dou Um Jeito, Acho Uma Saída Pois Comigo Não Tem Mais Talvez Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Escapar O Seu Sorriso, Esse Brilho No Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você Eu Me Apaixonei Mas Você Quem Vai Decidir Se Eu Vou Embora Ou Se Fico Aqui O Que Vai Ser De Nós Dois Vai Me Querer Se Não Quiser É O Sul Da Sua Vida Eu Dou Um Jeito, Acho Uma Saída Pois Comigo Não Tem Mais Talvez Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Escapar O Seu Sorriso, Esse Brilho No Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você Eu Me Apaixonei Eu Me Apaixonei Mas Você Quem Vai Decidir Se Eu Vou Embora Ou Se Fico Aqui O Que Vai Ser De Nós Dois Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Escapar O Seu Sorriso, O Seu Sorriso O Seu Sorriso, Esse Brilho No Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você Eu Me Apaixonei Mas Você Quem Vai Decidir Se Eu Vou Embora Ou Se Fico Aqui O Que Vai Ser De Nós Dois Eu Me Apaixonei Eu Meいたi E Não Tive Me Tips Eu Me dedicarei